...universitário da Universidade Federal lá de São Carlos, é graduado pela Universidade de Ribeirão, especialista em controle de infecção pela Universidade de Franck e Epidemiologia Hospitalar pela Faculdade de Medicina da USP e mestre em Ciências pela Escola de Enfermagem da USP lá de São Paulo. Mas, inicialmente, eu passo para você depois do vídeo. Bom dia a todos. Eu falei para agradecer a organização do evento pelo convite, agradecer ao Dr. Carlos pela excelente palestra. Eu acho que nós todos aqui, como controladores de infecção, ficamos muito felizes, primeiro, com o resgate do Dr. Carlos fez. E de todos esses pontos que ele trouxe para a discussão, eu acho que eles são importantes. Primeiro, para quem já tem vários anos aí nessa caminhada do futuro de infecção, sem dúvida nenhuma, é a precursora de todo esse processo de qualidade, de segurança, de respeito ao paciente, de prevenção de risco dentro dos serviços. Esse caminho realmente foi trilhado por todos vocês. Eu tenho honra hoje estar com os dois aqui, que participaram ativamente desse processo. Então, a gente sabe, realmente, que ele foi um caminho muito duro, porque tudo que é primeiro, o processo todo, é muito complicado. Não tem como fazer um benchmark, que vai fazer com quem você está conversando a coisa do zero. Então, a gente só tem que parabenizar, realmente, pelo trabalho que tem hoje. Então, eu tenho muito orgulho, realmente, de ouvir da história e fazer parte de um pedaço especial dessa história também, do Dr. Carlos de infecção. E eu fico feliz também, nessa caminhada, de ter conhecido o que teve um momento na vida dessa parte do Dr. Carlos de infecção, por exemplo, que a gente falou assim, gente, mas já escutou a nossa criatividade, as nossas ideias para mobilizar as pessoas e para mudar algumas atividades, algumas ações. Já com liquidez, essa capacitação, 200 vezes, do mesmo jeito. Agora, a gente tem que começar a trazer um pouco mais de outras ideias nesse processo. Acho que a pessoa tem trabalhado muito com essa questão. No estudo do plano do mestrado, a gente estava trabalhando em questão de prevenção de infecção. Eu falei, gente, mas é muito chovera uma olhada, porque a gente viu que, no mundo inteiro, a prevenção de infecção é semelhante, as ações são semelhantes. E o que a gente viu de diferente é que os profissionais do controle de infecção começaram a buscar das ações, por exemplo, de qualidade, de coisas que já tinham na indústria, a padronização, a sistematização da indústria, para trazer algumas ideias. Então, não tem nada de muito diferente. Basicamente, é fazer o que a gente sempre fez, trazendo experiências de outros mercados, de outras indústrias, para tentar ajudar no trabalho. O que, para mim, foi interessante. Eu falei, olha, eu já tinha que soltar a minha criatividade para esse ponto e trazer outros olhares, outras atividades para aquilo, que é muito importante para a gente. Então, eu acho que, basicamente, eu acho interessante a temática da gente poder discutir esse novo arranjo que a gente tem que fazer, né? Olhando mais gente dentro de um mesmo espaço, dentro das mesmas discussões. Mas eu acho que é interessante a gente... Na verdade, você fez algumas perguntas e já respondeu na sobra da palestra, né? Eu acho que é isso. Eu acho que agora é o momento, realmente, da gente se adaptar, de tentar conviver de forma positiva, porque eu acho que tem muito a ganhar. As duas áreas, eu acho que já tem outras experiências do mundo inteiro, de como o controle de infecção tem, trabalhado muito bem com o pessoal da qualidade, muito mal também, com as experiências dos dois jeitos já existem. Então, eu acho que, para o Brasil, é importante agora a gente fazer o nosso modelo. Eu também não sei se vai ser parecido com os Estados Unidos, vai ser da Austrália, vai ser do pessoal do Reino Unido, que está trabalhando lá de uma forma bem interessante. Vai ser uma experiência nacional. Eu acho que vai ser uma coisa importante. Sem dúvida nenhuma, trouxe muitas complicações no início de tudo, justamente por isso. Quem é chefe de quem? Como é que é? Você está chegando agora, você quer ser meu chefe? Mas o que você tem já mais de qualidade que eu já sei há muitos anos? Então, eu acho que é um momento importante. A gente já vem aí de alguns anos trabalhando. Então, a gente já viu experiências muito boas e experiências que a gente pode realmente replicar. E a gente tem que tentar se esforçar. Inclusive, tem toda a própria agência, que quando vê a visão da segurança, a gente também deve ter que se ajeitar assim, né? Mas eu também já falei isso há muitos anos, viu? Tem que mudar. Porque a gente tem que caminhar para esse outro lado. Então, acho que para a gente foi importante. A gente hoje tentar trazer esse trabalho junto, um trabalho conjunto. E no serviço de saúde, nos estados, nos municípios, a gente tem tentado, que também não é uma lição fácil, aproximar esses dois públicos. Porque, na verdade, o objetivo final é o mesmo. Prevenir infecções, prevenir eventos que podem matar os pacientes mesmo, ou causam algum tipo de lesão gravíssima em pacientes. Então, o que basicamente nós queremos é o mesmo objetivo. É evitar que os pacientes, nos serviços de saúde, eles venham a sofrer por coisas que são evitáveis em sua grande maioria. Então, eu acho que como o objetivo é comum, o que a gente tem que fazer, na verdade, é fazer um novo modelo para que isso se transforme em uma coisa fatiga e importante para o nosso país. Mas eu acho que é fundamental essa sua palestra. Não quero me encerrar, porque eu quero escutar o Cristiano no Corrinho, mas eu acho que a gente pode conversar um pouquinho. Também gostaria de agradecer o convite para estar nessa mesa ilustre. Eu me sinto um privilegiado, porque eu cresci, tenho 14 anos, formado em controle de infecção e minhas bases estão totalmente aqui nessa mesa. Então, é um privilégio para mim estar dividindo esses bases. Eu aprendi, cresci no controle de infecção estudando o livro do professor Tadeu e o livrinho do professor Issaida, que eu lembro que eu começava a tentar identificar algum risco já fazendo o Ishigawa. Eu lembro daquele livrinho lá do professor Issaida também, que tem até a carta como o Cava Espinha de Peixe. E para manusear esses dois livros hoje, a gente já tem que manusear de luvas, para não desprezar o que a gente encontra mais nessas raridades. Obviamente, muita coisa avança durante o tempo. E foi implementando a tecnologia em cima disso tudo. Eu mexi no saci também, professor. Então, assim, foi uma aula incrível ter essa retrospectiva que o senhor trouxe aqui hoje. Falando de todo o avanço da tecnologia, das análises de causa, até os tempos atuais que nós temos como desafio hoje em dia. Concordo plenamente que tudo que é novo causa certa estranheza. Então, assim, a gente precisa realmente estar aprimorando nossa habilidade de estar conversando mais com essas áreas novas, com essa equipe nova que está chegando dentro dos hospitais. Que muitas dessas ferramentas que estão sendo aplicadas hoje no dia a dia são ferramentas que eram utilizadas em estabelecimentos não hospitalares, não de saúde. Então, estratégias de marketing para alcançar determinados resultados. E, de repente, esses instrumentos estão aqui há praticamente cinco anos, desde a portaria de 2013. A gente está vendo, aos poucos, aparecer dentro do hospital essas análises de causa raiz que estão mudando os nomes, instrumentos que antes era o Ishigawa, que já está mudando também de nomes. Mas, no fim, a gente quer um bem único, que é o bem do paciente. Então, assim, nas conversas que a gente vem travando ou que eu venho desenvolvendo, eu participei já de estruturações de núcleos de vigilância de epidemiologia, que também causavam uma certa estranheza, porque a CCH praticamente tinha tudo nos ombros. A CCH caía tudo na mão da CCH. para investigar as notificações compulsórias, para investigar todos os riscos no hospital. E agora está vindo como parceiro a qualidade. Quem é do controle de infecção está migrando para a qualidade? Fica fácil a conversa. As pessoas entendem aquilo que a gente precisa propor e como a gente deve fazer uma análise de causa antes de estabelecer algumas metas e alguns objetivos. Só que o problema que a gente está encontrando hoje são pessoas jovens também, que não eram na área do controle de infecção, que acabam fazendo uma pós-rápido e vêm tentar debater ou impor determinadas metas. Fica muito fora de controle ou de alcance para nós que estamos já, desde o começo, embasando ou temos já todo o embasamento. E quando no calor da emoção surgem determinadas interrogações, ah, mas a CCH é bem estabelecida. Agora tem que estar prestando atenção para o nível de qualidade. E aí a gente vê que precisamos retomar de novo no zero, melhorar as nossas estratégias de comunicação para que haja uma fluidez nessa conversa de, não, a gente tem que rever conceitos, tem que rever embasamentos. Nada de causa raiz que vocês estão fazendo é praticamente o que a gente já vem fazendo há muito tempo. Então a gente precisa sentar, conversar, estabelecer metas em conjunto. E o que a gente observa muitas vezes é que a qualidade não tem paciência de querer ouvir o controle de infecção. E isso a gente precisa, a palavra é resiliência e paciência nesse congresso, né? A gente precisa ser já parceiro, já de metas em conjunto, já com a equipe de qualidade desse paciente, ouvir, ser resiliente em algumas colocações, mas a gente também não pode deixar ser inibido pelas novas elementos que estão chegando para que a gente consiga atingir juntos esse passo a passo, precisando ser para o melhor, que é o paciente. Então, assim, a resposta final disso tudo nos fazem parceiros ou rivais, depende muito do ponto de vista. Eu estou procurando agregar com a equipe de qualidade, olhando que antes a gente fazia, eu era responsável por conduzir tudo, agora eu tento trazer a equipe de qualidade junto. Só que muitas vezes a gente observa que a qualidade tem medo de entrar nessas conversas e discussões com a gente, porque fala que a CCH está bem desenvolvido, então vou fazer uma análise de causa separada da CCH. Então, assim, só que aí você vai e vê determinado desfecho, só que aí você vai, mas espera aí, a CCH não foi consultada para esse seu desfecho, como é que você fez uma causa raiz, mas você não consultou o serviço de controle de infecção para tentar ver se esse desfecho que ele foi realmente bem analisado. Enfim, muitas das situações podem nos tornar parceiros, tem muito o que avançar, ainda nesse tipo, eu acho que ainda é um território novo, a tecnologia entrando dentro dos hospitais é uma ferramenta nova, até recentemente, há um ano atrás, eu recebi uma equipe da aeronáutica no hospital, uma equipe que já trabalhava, já com os ferramentas de aeroespaciais, para tentar entender como é que funcionava o controle de infecção dentro do hospital e quais eram os principais problemas para eles sentarem e agregar as ferramentas deles, de diminuição de acidentes, olhando as nossas ferramentas de saúde, para tentar minimizar a auxílio, a infecção, talvez. Então, assim, é importante que esses grupos acabam vindo, por exemplo, do hospital, e é importante a gente chamá-los também e não temer de conversar ou demonstrar o nosso trabalho. só que a gente não pode perder a nossa essência de controladoras de infecções porque juntos a gente vai conseguir, sim, estabelecer uma boa segurança para o paciente. Bom, olha, antes de passar, acho que o Carlos vai falar no final, a palestra, eu queria dar três pontinhos muito rápidos aqui, que se entendem, de certa forma, o que o Carlos falou agora, gente. Eu acho que, assim, talvez essas pessoas se veem pela qualidade, esquecem de uma coisa, que a doença infecciosa é a luta por espaço vital, por meio organismo contra o ser humano. É diferente de qualquer outra doença. Então, chegar ao índice zero é quase, é totalmente impossível. Também, o outro ponto, esse conceito de microbiologia falta nisso. Um outro conceito que falta também, eu acho que é de microbiologia que é importante. O que eu gosto de causa raiz vai contra o conceito epidemiológico da multicausalidade nas coisas. Como é que você vai chegar a uma causa raiz? Então, vai ser sempre a causa raiz, que não lavaram as mãos? Sei lá. Então, eu acho que, olha, então falta, talvez, essas pessoas, o maior conhecimento de epidemiologia, o maior conhecimento de microbiologia ou até de infectologia, e daí vem com muitas coisas reais. O outro ponto que eu acho importante é aquilo, tudo isso está dividindo com o mesmo bolo, com o mesmo dinheiro, não é? Que seria utilizado para essa profissão de doença. Por inquietações que eu peguei do que o Carlos falou aqui, e que realmente a gente precisa pensar com carinho para não seguir com os errados. Eu queria só um pouquinho para apresentar. Eu acho que eu vi o quanto a gente fez essa discussão e dizer assim, que apesar de qualquer divisão que vai ser feita ou organização que vai ser organizada daqui para frente, eu acho que é fundamental para que a gente entenda a importância da comunidade de infecção. O caminho que foi empilhado, o que já existe hoje, tem critérios de agnósticos nacionais únicos, uma padronização desse olhar no Brasil inteiro, um grupo extremamente especializado, incapacitado para fazer vigilância tecnológica, prevenção, de ponta realmente que a gente tem no nosso país. Então, é muito importante a gente entender que realmente é importante agregar, é importante trazer para a gente, mas se posicionar que nós somos profissionais hoje, extremamente capacitados para olhar esse fenômeno, tem sim especificidade, mas por isso é complicado entrar, a gente chama para o processo que acha que a gente vai atrapalhar, mas a gente não quer atrapalhar, é um negócio que está tão bem organizado na possibilidade da infecção, acho que só tem que ganhar nessa troca, e realmente o controle de infecção hoje, ele é muito admirado na verdade em algumas áreas da qualidade, porque eles já entenderam que é tão complexo, eles falam, não vou nem mexer, já tem gente extremamente capacitada para trabalhar com isso aí, e muitas vezes, e aí, inibe essa integração, mas acho que é importante a gente caminhar para melhorar isso aí. Bom, eu acho que a essência do que foi discutido foi exatamente essa, nós temos problemas para resolver, isso faz parte mesmo, faz parte do processo evolutivo, a integração, as pessoas que devem trabalhar juntos, isso demora às vezes décadas, e em algumas instituições mais rápido, dependendo das pessoas, do grau de maturidade das pessoas, do grau de generosidade também, e de humildade para saber que nós não somos capazes de resolver tudo, de resolver tudo, damos uma colaboração, nós colaboramos para que a segurança do paciente seja cada vez maior, cada um com sua visão, que, agora, o que, para mim, é chave, é o processo de financiamento de tudo isso, eu coloquei em uma frase, é a questão da, quem paga, e como que isso vai ser pago, me preocupa muito com a falsa qualidade, a falsa, o falso discurso de qualidade, e a falsa maneira como as instituições se acreditam, e o modelo de acreditação, se ele não tem algo de poluído nesse processo, se essa poluição, ela não tem a ver com corrupção, então, o sistema tem que ser questionado, tem que ser revisto, eu acho que nós temos que ficar muito atentos a isso, porque senão, nós podemos estar inventando um monstro aí para frente, e temos também a opção de estar construindo um caminho também mais bonito, um caminho mais honesto, mais seguro para os pacientes, nós temos que ter atenção aonde que, qual que é o momento que nós estamos vivendo. bom gente, gostaríamos de agradecer a vocês, o evento até já está começando, acho que a conversa aqui é longe, vai mais, cada coisa provoca uma coisa, a gente, temos outros congressos, outros eventos, outros cobertos pela frente, para a gente poder continuar conversando isso aqui, gostaríamos de agradecer vocês todos aí pela participação, agora vamos ver quem ganhou o preço. Obrigada. Obrigada.